Fala meu garoto, tudo bom? Fred Falcão aqui. Pessoal, esse é um vídeo um pouco diferente, eu estou acostumado a fazer vários tipos de review, só que eu nunca fiz um review de paletas. Recentemente eu conheci um novo produto que eu gostei muito e é desse produto que eu vou falar nesse vídeo, que são as paletas da Shields. Pessoal, já queria introduzir o vídeo falando o seguinte, esses dias eu estava assistindo, olha, um assunto que não tem nada a ver, estava assistindo o Shark Tank Brasil, que é aquele programa de empreendedores e pessoas investem e etc. E eu vi o Caíto Maia falando uma coisa que eu achei muito bacana. Ele falou, melhor do que você inventar é você pegar o que já existe e melhorar. Hoje em dia nós chegamos a um nível, pessoal, que não tem como ficar inventando muita coisa. Existe tudo quanto é tipo de paleta, existe tudo quanto é tipo de produto para fazer paleta. Então, assim, é muito mais interessante você pegar o que já existe e você aprimorar. E essa é uma filosofia que a Shields tem, né? É você não inventar roda, é você pegar o que já existe e você fazer com que aquilo ali te renda uma performance muito melhor do que aquele projeto primordial. E, sem mais enrolação, eu recebi um pack da Shields, uma caixinha como essa, feita exclusivamente para mim. Agradeço muito ao Santiago, que é o dono da Shields, o CEO da marca. Pessoal, o Santiago se tornou um grande amigo e é um prazer muito grande estar trabalhando aí contigo, Santiago. Fazendo aí, falando de uma coisa que você nem pediu para eu fazer esse vídeo, mas eu estou aqui fazendo porque eu gostei dos produtos, né? E é o seguinte, pessoal, paleta é uma coisa muito pessoal, né? É impossível, de repente, chegar, você encontrar um cara que ele se adapte com qualquer tipo de paleta. Porque você tem uma forma diferente de segurar a paleta, você tem uma performance diferente. Se você pegar um frangambalho da vida, você vê que ele toca com a mãozinha fechada, né? Com a guitarra mais empunhada. Se você pegar um Steve Vai da vida, você vê que ele toca mais para baixo, mais com os quatro dedos soltos e a paleta aqui, né? Você pega um Slash da vida, o cara toca paletada mais de punho e com a guitarra lá embaixo, entendeu? Então, assim, tudo isso influencia no tipo de paleta que você vai usar, que você pretende usar. Numa Expo Music dessa da vida, eu encontrei o meu grande amigo Oziel. Ele me deu uma paleta que, mano, eu guardo porque é uma recordação muito bacana. Só que eu não consigo, bicho. É muito pequena para mim, paleta para mim tem que preencher a mão inteira. Tem que preencher a mão inteira, tem que preencher o dedo inteiro aqui, ó. Senão eu fico me sentindo, sei lá, é estranho, entendeu? Mesma coisa a ele. Se eu pegar uma paleta minha, eu acho que ele não vai gostar, não vai se adaptar. E vai e funciona dessa forma. Para isso, existe uma infinidade de paletas, uma infinidade de calibres de paleta. E esse vídeo é justamente para isso, para mostrar para você todos os comparativos do que já tem no mercado e o que o Santiago usou para melhorar esse produto, para dar mais durabilidade. Hoje em dia a gente tem uma carga tributária astronômica que faz com que o que vem lá de fora vir com preço muito alto. Então você tem uma indústria nacional que faz um produto que custa, vamos colocar, metade do preço do importado e com a qualidade maior, eu acho que é um baita de um jogo. Vale muito a pena e vamos começar aí. Então vamos começar falando aqui do PEC, né? Ele, esse porta paletas aqui, meu, é uma coisa de louco. Cara, o Santiago, eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Ele tem uma fábrica de plásticos, né? Ele trabalha com outras coisas que não tem nada a ver com paleta. Então o que acontece? Por ele fazer diversos experimentos, né? Com polímeros e tal. E por ele ser músico, meu, o cara ele consegue, através de experimentos, chegar aos produtos mais bacanas aí para construção de paleta. Essa é uma paleta, pessoal. Ela tem uma espessura de 2 milímetros, né? Ela tem 3 centímetros de comprimento e 2,5 de largura, né? Ela é basicamente parecida, tá? Na questão estética, com essa do LOP, né? Que é a Big Stub 2.0. Só que você comparando aqui, já dá para perceber que o material é muito mais denso, né? Eu não sei se vocês conseguem perceber no vídeo a questão da... Todos são produtos transparentes, né? Mas você consegue perceber a densidade através do reflexo atrás aqui, ó. Tá vendo? Ela tem uma densidade. E a Matra 2.0, tá vendo? Como fica mais embaçado atrás, significa que ela é muito mais concentrada. É um material muito mais concentrado, né? E, pessoal, parece que não, mas na questão da durabilidade, cara, os produtos da Shoes possuem muito mais... Você vai ter por muito mais tempo uma paleta como essa do que uma do LOP. Do LOP também é muito bom, pessoal. Não estou aqui para criticar e para falar que é ruim. Jamais. Usei a vida inteira e gosto da do LOP. Só que, pô, você pegar um produto que é mais durável e que, mano, você vai pagar muito mais barato por ser nacional, cara, é uma coisa de louco. E ela tem esse amassadinho aqui que parece que encaixa certinho na mão, que é uma coisa de louco, né? Por ser alto relevo. Se você pegar a do LOP, ela não é alto relevo. Ela também tem essa... Ela é fundinha, assim, né? Mas ela é estampada por dentro, né? Então, eu sinto muito mais segurança segurando essa paleta por sentir, de repente, aqui no Tato, aqui o relevo, do que a do LOP. Então, primeiro comparativo, Matra 2.0 e Big Stub da do LOP. Vamos para a próxima? Então, a próxima paleta que eu tenho a mostrar para vocês é a Shoots Fash 1.25. Pessoal, essa paleta é muito legal, tá? Como eu falei, eu não gosto de paleta pequenininha, mas essa aqui rola para mim, né? Como eu disse para vocês, eu achei a preferida e estou usando só ela. Mas, com certeza, uma hora ou outra, eu vou atacar em outros... em outro tipo aqui. Essa paleta aqui, pessoal, ela remete muito para mim, por mais que ela tenha uma construção um pouco mais pontuda, mas ela me lembra um pouquinho a do LOP, o S&H, tá? Ela tem um pouquinho mais arredondada na ponta. Como eu falei, tem guitarrista que paleta atacando com a ponta da paleta. Eu já costumo usar a paleta assim, ó. Eu ataco a corda aqui, ó. Entendeu? Eu não utilizo muito a ponta. Então, para quem gosta de paleta pontuda, essa aqui é a mais recomendada aqui, ó. para a questão de ataque, né? É muito legal aí essa paleta aqui. A Fast 1.25. Já nessa linha, pessoal, nós temos também aqui outras da mesma... com a mesma construção, mas com calibres diferentes, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó. Eu acho que da fé... dessa... dessa linha Fast, a que mais me agrada são duas, né? Pela questão do calibre. Que é essa aqui, que é a 2.3. E também essa aqui, ó. Que é a 1.0. Então, assim, uma coisa em comum entre esse modelo e o modelo anterior que eu mostrei, a Matra, é o autorrelevo. Todas elas têm esse autorrelevo aqui, ó. Tá vendo? Isso é bacana. Você se sente no tato, né? Uma paleta que eu também gosto muito, anatomicamente falando, se existe esse termo, seria essa Shields aqui, a Atom 2.0, que me remete muito essa outra paleta aqui da Dunlop, que é a Dunlop 2.0, né? É... Eu acho que essa, você consegue perceber um pouquinho mais a questão da... do que eu falei do produto para vocês, da durabilidade, né? Essa... Você percebe, cara, que é um tipo de produto que as cordas não vão, de repente... Como é que eu vou explicar para vocês? Tem uma técnica de arrastar a paleta nas cordas. Isso é horrível para paleta, porque ela fica cheia de marcas, assim. E eu não consigo imaginar uma paleta dessa ficando com marcas, tá? É... Então, assim, durabilidade muito grande. E as Dunlop tem isso, tá? De você, de repente, deixar marca, né? Na paleta. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, que ela fica meio... meio com dente de faca, sabe como é que é? Então, assim, isso vai... Vai agarrando na corda. E a shoes, você pode perceber, cara, que esse lance aí do... Dessa combinação que o Santiago encontrou de polímeros aí, né? Que a fórmula mágica que ele não... Que ele não revela traz esse resultado, né? De uma durabilidade maior. Você vê, sei lá, um brilho É uma coisa, assim, que pra Lego é meio difícil de... de explicar. Mas é muito bacana. É... Pessoal, existem diversos outros modelos aqui, né? Aquele modelo mais... Que o pessoal... É mais de um Petruth, né? Que é o modelo Zeus. Também existem diversos calibres aqui, ó. Eu tenho... Tô com algumas aqui. Eu não tenho nenhuma Dunlop nesse naipe. Mas eu tenho outras paletas aqui que se... Que... São semelhantes. Por exemplo, uma época que eu tive uma parceria com a Joyo, eu ganhei um pack com essas paletas aqui. Me lembra muito. Eu até gosto dessas paletas. Mas você vê que é um plástico... Um plástico meio... Meio sem vergonha, né? Já aqui, pessoal... É... Segue o mesmo conceito das outras, né? É um material... É... Definitivamente, cara... Durável. E você vê que não existe aquela filosofia de que, ah, vamos fazer um produto que o cara consuma em tanto tempo pra ele vir aqui comprar mais. São Tiago não tem preocupação nenhuma com isso. Até porque... Ele... A fábrica, né? O que ele fabrica com plástico, com esse tipo de... de polímero, serve pra outras coisas. Então, ele não trabalha exclusivamente com paletas. Então, assim... Não existe uma necessidade financeira que o faça fazer produtos... É... Perecíveis, né? Essa é a Zeus, pessoal. A Zeus é muito legal. Como eu falei, tem algumas paletas aqui que parecem um pouco na questão da estética, mas... Se for ver em material, está infinitamente inferior às paletas da Schultz. É... Antes de falar da Campeã, um modelo também da Dunlop que faz muito sucesso, né? Que o pessoal gosta. É esse modelo aqui, ó. Essas paletinhas pequenas. Como eu falei pra vocês lá, da paleta que o Ozel me deu, que é mais ou menos parecida com essa aqui. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. E eu ganhei dele e tal e nunca usei, cara. Porque não faz parte da minha... É... Eu não curto muito paleta pequena, né? E segue um pouquinho esse... Esse... Esse padrão, né? Mas as paletas que o... Da Schultz que são mais semelhantes a essa são essas aqui, ó. Que é o modelo Drop, né? Aqui, ó. Tem algumas aqui, tá? E é bem legal, cara. Pra quem segue essa linha, gosta dessa linha aí, ó. Tem muitos outros modelos, mas eu quero falar da Campeon aqui, que pra mim é a que eu... Infelizmente, no meu pé que só veio essa, o... Santiago. Mas é essa que eu vou usar, velho. Ela é muito boa, que é a Matra 3.0. Essa paleta encaixou pra mim de uma maneira, cara, que é uma coisa de louco, né? Seguindo aquele padrão, parece que ele tem uma amassadinha no meio e isso é proposital pra você pegar. E ela remete muito à Big Stub. E é engraçado, cara, que a Big Stub, pode ver, ela tá nova, eu usei muito pouco, não gostei da Big Stub. Mas a Matra eu gostei, cara. E ela tem basicamente 3 milímetros, é a mesma espessura. Mas, cara, não consigo explicar o porquê que eu gostei tanto dessa paleta. perguntei pro Santiago, ele falou que tem um lance de rebote, atenuado, vai entender de coisa assim longe. É, eu... A minha parada é mais tato. Eu vou lá, testo, se eu gostar, eu uso, e se eu não gostar, vai embora. Mas, cara, a campeã aqui pra mim é a Matra 3.0. Baita paleta, recomendo a todos aí e vamos que vamos. Pessoal, muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações, fica ligado aí nas novidades, volta e meia eu tô postando coisa nova aqui. E, pessoal, pra você que quer adquirir as paletas e a shoes, você é lojista ou você é consumidor final, você quer adquirir os produtos pra testar, eu vou deixar o link aqui embaixo do WhatsApp. Clicou no link que já vai cair direto lá no perfil lá da shoes, pode tirar suas dúvidas, pode fazer tua encomenda, tamo junto, beleza? Até a próxima!